Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto dos cabelos encaracolados, dos sorrisos, das cobranças de falta perfeitas. Roberto dos pênaltis indefensáveis, dos braços erguidos para o céu e dos gols, muitos gols. Roberto Dinamite, o craque da explosão, de alegria. Veio ao mundo em 1954, cresceu no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Quinze anos depois, chegou ao Vasco, clube que o eternizaria e que Roberto ajudou a tornar ainda mais gigante. A estreia no profissional aconteceu no ano de 1971, quando tinha apenas 17 anos. O sucesso que fazia nos treinos do Vasco lhe rendeu o apelido que carregou por toda a vida. O garoto Dinamite. Esse quase segundo nome de Roberto caiu na graça dos torcedores no dia 25 de novembro daquele ano, em uma partida contra o Internacional. Nesse jogo eu marquei meu primeiro gol. O jovem craque, agora conhecido como Roberto Dinamite, estampou a capa de um dos maiores jornais esportivos da época, o Jornal dos Esportes. E desde então, estaria para sempre entre os principais jogadores da época e da história vascaína. Eu acho que o importante disso tudo é o reconhecimento, do modo geral, de todos, do torcedor, da própria imprensa. Foi com o Dinamite em campo que o Vasco conquistou o primeiro título brasileiro da história do clube, em 1974. Fez do rival Flamengo uma de suas maiores vítimas. Em 1977, bateu o pênalti que decidiu o título carioca em um Maracanã lotado. Durante toda a carreira, Roberto Dinamite colecionou gols marcantes. Olha, para mim o gol é a identificação do jogador com a torcida. No momento em que você faz o gol, você corre para comemorar junto com a sua torcida. É um momento, acho que, de união, jogador e torcedor. Então você consegue jogar toda a sua energia e receber, ao mesmo tempo, a energia muito grande do torcedor. E foi uma carreira com muita energia trocada com os torcedores. Marcou 27 gols contra o Flamengo, 36 contra o Fluminense e 25 contra o Fluminense. Um deles, que foi muito mais que um gol, foi uma obra de arte. Pela seleção brasileira, Dinamite marcou 26 gols e participou de duas Copas, as de 1978 e 1982. O sucesso do artilheiro atraiu os olhares dos times europeus. Foi contratado pelo Barcelona, da Espanha, no final de 1979. Marcou dois gols na estreia, mas três rodadas depois de sua chegada, o técnico Joaquim Riff, que tinha pedido a contratação de Dinamite, foi demitido. O treinador que me levou, ele saiu logo a seguir, entrou um outro técnico e que, de repente, aí foi a minha barreira maior. Ele não simpatizou, a coisa não caminhou como eu gostaria. Eu poderia até ficar fazendo essa adaptação, porque eu tinha um contrato de três anos, mas na minha cabeça jogar era a coisa mais importante. E três meses depois de chegar ao Barcelona e de ter feito apenas três gols por lá, Dinamite estava com tudo encaminhado para voltar ao Brasil e não era para o Vasco. Eu tive a oportunidade de estar em contato com o presidente Márcio Braga, no Flamengo, por um TV réde de uma rádio Cosmã. E o que conversamos é se havia esse interesse de minha parte e se haveria possibilidade do Barcelona, no caso, de ceder no Flamengo. Mas o coração falou mais alto. O Vasco atravessou a negociação e Dinamite voltou nos braços da torcida. Aproveito também, agradeço a Eurico Miranda, o homem que me trouxe de Barcelona. Roberto voltou para marcar ainda mais seu nome na história do Vasco. E o reencontro com os vascaínos do Maracanã foi um daqueles momentos em que parece que o destino se revela. Goleada de 5 a 2 sobre o Corinthians, com cinco gols de Dinamite. Uma segunda passagem marcada por lances e títulos que fizeram a torcida explodir de felicidade. Já veterano, Dinamite ainda vestiu a camisa de mais outros dois clubes no Brasil. Da Portuguesa de São Paulo, em 1989, e do Campo Grande, em 1991. Voltou ao Vasco para se despedir aos 38 anos e coroou sua história no clube com mais um título, o do Carioca de 1992, o quinto da carreira. Deu adeus ao futebol em uma partida contra o Deportivo La Corunha, da Espanha, no Maracanã. Jogo em que Zico, um de seus maiores rivais, mas um de seus melhores amigos, vestiu a camisa do Vasco para homenagear Roberto Dinamite. Depois da aposentadoria, se aventurou na política. Foi vereador e deputado estadual. Mas nunca mais se afastou do Vasco. Só que a relação com o Eurico Miranda não era mais a mesma. Dinamite foi expulso da tribuna de honra de São Januário, em 2002, pelo então presidente do clube, quando assistia a um jogo. Mas é uma posição autoritária do presidente. O que eu fiz contra o Vasco? Com certeza eu não fiz nada. Mas contra a pessoa do doutor Eurico. É uma coisa que me machuca. É duro, rapaz. Em 2008, as lágrimas foram substituídas por esperança. Roberto foi eleito presidente e acabou com a dinastia de oito anos de Eurico no mais alto cargo do clube. Na presidência, Dinamite alternou momentos de tristeza. O clube de regatas Vasco da Gama está rebaixado para a Série B do futebol brasileiro. E de felicidade. O Vasco é campeão da Copa do Brasil de 2011. Viu o Vasco ser rebaixado duas vezes e enfrentar cobranças por imensas dívidas. Mas foi com Roberto como presidente que o clube conquistou o seu último título nacional, a Copa do Brasil de 2011. É campeão! Deixou o cargo em 2014. Com o passar do tempo, as feridas com a torcida se fecharam e Dinamite voltou a ser tratado como o ídolo que sempre foi e será. Em abril de 2022, ganhou uma estátua em São Januário, voltada para os torcedores. Uma forma de agradecimento por tudo o que Dinamite fez pelo clube e para que as próximas gerações de torcedores jamais se esqueçam do maior jogador da história do Vasco. Em uma de suas últimas imagens registradas em vida, ele apareceu nas redes sociais do filho Rodrigo chorando ao comemorar um gol do Vasco. Hoje, aos 68 anos, ele deixou esse mundo por onde espalhou gols e felicidade. E as lágrimas que caíram dos olhos de Dinamite agora são as de toda a torcida vascaína e dos que amam o futebol. Uma saudade que talvez jamais passe, mas que nunca será maior do que a gratidão de todos que o viram jogar ou que souberam de sua história. Então eu agradeço a toda a torcida do Vasco da Gama, a todos que me deram a oportunidade. O rapaz que me trouxe, o Gradim, me trouxe para iniciar a carreira no Vasco da Gama, Sérgio de Souza. A todas as pessoas que realmente me apoiaram e que reconhecem o que eu represento para o Vasco da Gama.